Olá! E aí, voltaram do intervalo, deu tempo de fazer um lanchinho, descansar, beber uma água e rapidinho ao banheiro? Então vamos lá, hein? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é uma aula bem interessante também, assim como todas as aulas são, né? Mas todas as aulas sempre destaca para vocês algo bem interessante, né? Para que vocês de fato pratiquem, né? Coloquem em prática aquilo que a gente está trabalhando com vocês. A gente sempre busca trazer conhecimentos, trazer aprendizado e que vocês possam de fato usar no dia a dia de vocês, contribuir com a família, contribuir com a comunidade de vocês, né? Então essa aula é uma aula de matemática e ciências da natureza e a gente vai falar da higiene do meio em que vivemos, né? E a Pró colocou aqui o planeta Terra combatendo o coronavírus, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da higiene, também a gente vai falar de alguns produtos que nós utilizamos e a gente vai ver onde é que a matemática se encaixa nisso aí. A gente vai falar sobre uma unidade de medida importante, né? E que a gente consegue observar aí nos produtos de limpeza que vocês têm em casa, né? Então já fica atento aí que já já a Pró vai pedir para você procurar um desses produtos para você observar o rótulo deles, né? Então fica atento e fica atento aí, certo? Então para começar, né? Para a gente entrar agora no conteúdo da nossa aula, a Pró trouxe uma história, né? Para a gente falar um pouco sobre essa higiene, tá certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês a história, né? De um menininho, um garotinho, né? E a gente vai ver o que é que ele tem para ensinar para a gente hoje, né? Pronto, Tchilimpim. Vamos conhecer a história de Tchilimpim, o garoto limpinho. E esse livro foi escrito por Fábio César Aydar Beneduce, certo? Tchilimpim. Olha só o que é que ele está fazendo aí na capa. Vamos fazer aquela leitura, né? A gente está vendo bolhas, né? Bolhas de sabão, espuma, né? A gente está vendo na mão dele aqui uma esponja. E ele está bem felizinho, né? Está com o rostinho aqui meio sujinho, mas ele está tomando banho. Então vamos ver? Tchilimpim. Logo que acorda, Tchilimpim lava as mãozinhas e o rosto, pinteia os cabelos e toma seu café da manhã. E nunca, nunca é mesmo, ele esquece de escovar seus dentinhos. É que existem os bichinhos da Kari que moram na boca da gente e adoram comer os dentinhos sujos. Tchilimpim é esperto. Ele sabe que precisa escovar os dentinhos depois de todas as refeições para tirar esses bichinhos comilões de dentinho da sua boca. Olha. Tchilimpim brinca muito com seus amiguinhos. Ele brinca de bola, de carrinho, de pega-pega e de um montão de coisas divertidas. Mas quando chega a hora da merenda, Tchilimpim e seus amigos correm para lavar as mãozinhas. A tia Lili ensinou para as crianças que estar limpinho faz parte do que chamamos de higiene e que ela é muito importante. A sujeira que fica nas mãozinhas, por exemplo, passa para a comida e vira lombriga lá na barriguinha. E aí a gente pode ficar doente. E vocês acham que Tchilimpim, seus amiguinhos, tem lombrigas em suas barriguinhas? Olha elas aqui, olha. É claro que não. E por que não? Porque eles lavam as mãozinhas antes de cada refeição. Olha só que coisa interessante. As refeições estão no meio de duas coisas importantes que precisamos fazer. Antes devemos lavar as mãozinhas e depois devemos escovar os dentinhos. Olha o lanchinho aqui. Lavar as mãos e depois escovar o dente. Tchilimpim, quando está fora de casa, só anda calçado. Assim, os bichos de pé não conseguem entrar no pezinho dele. O bicho de pé coça muito e faz o pezinho ficar inflamado. E isso não é nada bom. Como toda criança, Tchilimpim acaba ficando suado e sujo de tanto brincar. Aí, nada melhor do que um bom banho para ficar limpinho e cheirosinho de novo. Então, ó. Ah, como é bom ser uma criança saudável. E você é uma criança que cuida da sua higiene como Tchilimpim? E aí, eu tenho certeza que os alunos do primeiro ano são assim como Tchilimpim, né? A gente já veio conversando várias vezes sobre a higiene, a importância de cuidar do nosso corpinho, né? Vocês viram aquilo que a Pró já tinha falado sobre a cárie? A gente viu como, o que é que acontece, né? No livro, ele vem mostrando ali as cáries comendo os dentinhos. Então, é preciso a gente ter esse cuidado. E aí, vocês viram, né? No livro fala que comer, né? Quando a gente vai se alimentar, está entre duas atividades importantes. A primeira atividade é lavar as mãos. Então, toda vez que você for comer, tem que lavar as mãos. E depois de comer, tem que fazer sempre o quê? Escovar os dentes, né? Então, a gente viu aí no livro a importância, né? De manter hábitos saudáveis, de higiene, de escovação, de lavar as mãos, né? A gente viu o Tchilimpim falando, né? O livro falando que quem não lava a mão antes de comer, né? Leva bichinhos para dentro da barriga, né? Que são as verminoses. Então, é importante, né? A gente ter esses hábitos para prevenir de doenças, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Continuar a nossa aula. Vamos lá, deixa eu colocar para vocês. Pronto, ó. Então, a gente já sabe que os hábitos de higiene ajudam a prevenir doenças. Então, a gente já viu, né? Que com a pandemia aí ficou todo mundo falando disso, da importância de lavar as mãos, né? De usar o sabão, o álcool gel, né? De sempre, é quando voltar da rua, lavar as mãos. Não deitar na cama com a roupa que veio da rua, né? Então, é importante esses hábitos de higiene, né? Nós vimos também, ó, que para viver com saúde, é necessário ter uma casa limpa e bem cuidada, né? Então, deixar os cômodos da casa bem limpos, bem higienizados. Porque se a gente estiver limpo e a casa estiver suja, não vai adiantar, a gente vai se sujar de novo. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado com o nosso corpo e com o ambiente que nós estamos vivendo. Nós vimos também, ó, que poeira, insetos e descartar o lixo incorretamente são alguns dos problemas mais comuns que a gente encontra nas residências e que pode causar danos à nossa saúde, né? Então, por exemplo, a poeira, no caso da pró que tem alergia, é muito perigoso, né? A poeira no travesseiro, no colchão, no quarto, né? Então, é importante tirar, limpar esses ambientes. Os insetos, né? Lembram que a Pró já falou com vocês, que a gente não pode deixar a embalagem de alimento aberto nos armários, né? O resto de comida na geladeira, a gente tem que sempre estar jogando fora, né? Descartando corretamente, não é de qualquer forma, né? E é até interessante a Pró falar isso com vocês, de que a gente não pode jogar restos de remédio na lixeira de qualquer jeito, né? Se o celular quebrou, a gente não pode jogar também de qualquer jeito, porque o celular, ele tem, na bateria dele, tem alguns componentes químicos que fazem mal para a nossa saúde, se ficar em contato com a água que a gente bebe, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o lixo da nossa casa, né? Sempre ter esses cuidados ajudam a manter a nossa saúde também, né? E aí, a Pró trouxe aqui cuidados que a gente deve ter com o nosso lar, né? Então, a gente tem que ter cuidado com alguns cômodos, né? E em especial a Pró trouxe aqui para falar com vocês do banheiro, né? Então, é importante a gente ter muito cuidado com esse cômodo, né? E vocês lembram que é cômodo, né? É a parte da casa, certo? Então, nesse cômodo é onde nós fazemos a nossa higiene pessoal, né? É onde a gente limpinha, estava lavando as mãos, escovando os dentes, né? Tomando banho, e é onde a gente faz as necessidades fisiológicas, né? As fezes, a urina, então, imagine, né? Tem que ser um ambiente limpo, porque é lá onde todo mundo deixa a sujeirinha do corpo lá, né? Então, tem que ser um ambiente que a gente tenha que manter sempre limpo, né? E aí, ó, é ideal, né? O correto, o recomendado é a gente fazer a limpeza correta do vaso, do assento, né? Do vaso sanitário, da descarga também, e das torneiras, né? E da pia também, né? Para evitar a contaminação. Então, se você estiver na rua, por exemplo, né? A gente não é recomendado sentar no vaso sanitário, porque todo mundo, né? Usa aquele banheiro, um banheiro público não é recomendado sentar, né? E a pia também, não coloque a mão dentro da cuba da pia, né? Quando você estiver na rua e você precisa lavar a mão, então tem que ter cuidado ao fechar a torneira, porque senão você pode sujar a mão de novo, né? Então, e em casa a gente tem que estar sempre lavando, né? O banheiro, deixando ele bem sequinho, para evitar também fungos, bactérias, né? Então, o banheiro é um lugar úmido, porque a gente toma banho, escova o dente, né? Então, a gente tem que deixar ele todo sequinho, né? Além de evitar quedas, a gente também vai evitar que os micróbios, né? Eles se multipliquem naquele ambiente, tá certo? E aí a Pró também faz um alerta para o sabonete, né? Então, nos espaços públicos, por exemplo, é recomendado que a gente use sabonete líquido, ó. Pois os outros, né? Aquele sabonete de massa, que chama, né? Ele pode contaminar, né? Se uma pessoa tiver com a mão suja, pode passar a sujeira para a outra mão, certo? Na cozinha, né? Qual é a importância, né? Como é que a gente pode manter a limpeza da cozinha? Então, a gente pode manter, é importante ter atenção não somente com o ambiente, mas também com os utensílios e com o lixo, né? Então, lavar direitinho a louça, né? Onde a louça fica, né? Os pratos ficam para secar, tem que guardar, né? O lixo, não pode ser um lixo que fique assim, ó, destampado, né? Tem que ser um lixo destampado e que vocês retirem, né? Todo dia, não pode deixar o lixo lá, ó, ficar muitos dias lá, não. Porque senão os bichinhos começam a se multiplicar lá dentro do lixo, né? E atrai rato, barata. Então, tem que ter esse cuidado também. Na sala e no quarto, a gente tem que ter cuidado com o ácaro, né? Que é o bichinho que está ali dentro daquela poeira, que é o que causa a nossa alergia aqui, que a gente espirna, fica a cabeça doendo, né? Da alergia, né? E tirar o pó dos móveis, né? Ter cuidado com sofá de tecido, com almofado, travesseiro. Então, tem que ter esses hábitos de higiene, tá bom? E aí, como é que a gente pode fazer a limpeza desses ambientes? Usando produtos de limpeza, né? E aí, a Pro vai compartilhar com vocês. É nesse momento. Lembra que a Pro falou que vocês vão precisar pegar um produto de limpeza aí com cuidado, né? Com a supervisão do papai e da mamãe, né? Peguem com cuidado, tá certo? A Pro vai falar aqui, o que você tiver e você puder pegar, aí você traz para aqui para a gente compartilhar, para você observar enquanto a Pro fala. Combinado? Então, aqui a Pro trouxe alguns produtos de limpeza que nós usamos para higienizar o banheiro, né? Higienizar a cozinha, a sala, os quartos, né? Então, a gente usa o desinfetante, né? Que ele tem também a ação de matar as bactérias, né? Os micro-organismos que estão ali. Então, tem aqui, é um líquido, né? Que a gente dissolve em água, às vezes. E a gente usa para passar pano na casa, lavar o banheiro, né? E tem um cheirinho bem agradável. Tem o sabão em pó, que a gente usa para lavar roupa, né? Lavar pano de chão, lavar banheiro, lavar, né? Diversas coisas a gente pode lavar com sabão em pó. Não é recomendado lavar louça, porque ele não foi feito para isso, né? Para lavar louça, nós usamos o detergente, certo? Então, aqui está a embalagem do detergente que a gente usa para lavar louça. Tem gente que usa para lavar também, né? Tirar gordura lá do banheiro, porque o sabão cria uma gordura. Então, esses são produtos que eu acho que você deve ter em casa aí, né? Então, se você tiver um desses aí, pega aí para a gente observar a embalagem, tá certo? Além desses, tem aqui a água sanitária, né? Que a gente hoje em dia está usando bastante para limpar, fazer higiene dos ambientes, né? Eles matam a maioria das bactérias que tem no ambiente. Mas é muito perigoso, né? Assim como, ó gente, o sabão em pó. Todos esses aqui, a criança tem que ter cuidado ao chegar perto, né? Não é para a criança usar, tá bom? São produtos que o adulto tem que usar. E a água sanitária é um deles, que criança não é recomendada, porque tem um cheiro muito forte, tá bom? A esponja, né? Que a gente usa para lavar louça, até para lavar a parede do banheiro, lavar a louça do banheiro, né? O azulejo do banheiro, né? A esponja, e o álcool a 70 graus, né? Que agora a gente está usando bastante, que é para higienizar os ambientes, né? Então, são produtos, né? Claro que tem outros, mas são produtos que geralmente a gente usa na limpeza da nossa casa, né? O básico que a gente usa para deixar o ambiente limpinho, cheirosinho, né? E bem protegido das bactérias. E aí, ó, o que será que esses três produtos de limpeza têm em comum? O que vocês acham que eles têm em comum, né? O Pró colocou aqui o desinfetante, a água sanitária e o detergente. O que é que eles têm em comum? A cor não é, né? O SAM não tem a mesma cor, eles três. O que mais? Um é desinfetante, o outro é água sanitária, né? Que a gente usa para lavar banheiro, né? Higienizar alguns objetos. E o outro é detergente, para lavar a louça, né? Então, o que é que eles têm em comum? Todos eles, os três, eles e outros, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Todos eles, eles são líquidos, né? Eles são medidos, são vendidos em litros. Então, se você observar aí na sua casa, se você tiver uma embalagem de um detergente ou de um desinfetante, de água sanitária, né? Você pode observar que ele vai ter no rótulo a informação, ó, de que ele é vendido em litros. Vocês vão ver essa letra, ó, a letra L, né? Indicando que é litro, né? Ou você vai ver também o código ML, né? A gente vai ver o que é isso para o ML, tá bom? Então, aí, nessa embalagem aqui, por exemplo, cabe um litro e meio de desinfetante, né? Então, todos eles são líquidos e são medidos utilizando a unidade de medida de capacidade, né? Que é o litro, tá certo? Então, ó, para medirmos líquidos como o leite, o óleo, o álcool, a gasolina e outros produtos, e os produtos de limpeza, né? E outros produtos como, por exemplo, vinagre, né? Ó, produtos de limpeza, ó, produtos, né? Em geral. O água mineral, o refrigerante, o suco, né? O vinagre, eles são vendidos, né? Eles são medidos usando o litro, tá certo? Então, observem, se você tiver com a embalagem, a Pró tá aqui com a embalagem do álcool, ó. Então, aqui na embalagem do álcool tá escrito o número 500 e ML, que é a quantidade de álcool que cabe nessa embalagem. Então, se você tá com detergente na mão, você vai ver a quantidade aí de detergente que cabe nessa embalagem, tá certo? Vamos continuar, ó. Vamos ver, né, as medidas em nossa vida, tá certo? A gente vai ver aqui agora as medidas de grandeza em nossa vida. Então, a Pró vai tirar e vai projetar outra tela. Só um minutinho. Conseguiram pegar aí a embalagem, o produto? Peguem pra vocês conseguirem observar, né, na prática, esse conhecimento, tá bom? Então, aqui a Pró colocou, trouxe, ó, pra vocês, a informação, ó, do que a Pró tava falando. Então, um litro, né, essa garrafinha aqui de álcool, ela é vendida no litro, né? A quantidade que cabe nessa garrafinha é um litro. E um litro é igual, ó, o símbolo do igual aqui, ó, quer dizer que é a mesma coisa que mil ml, né? Então, dentro dessa garrafa cabe mil ml, que é a quantidade pequenininha de, a unidade pequenininha do litro, tá certo? Então, a metade dessa garrafinha, ó, se eu pegar a metade de álcool dessa garrafinha, ela vai ser igual a meio litro, né, ou 500 ml, certo? Então, juntando meio litro mais meio litro, a gente vai ter um litro, certo? Então, a Pró colocou aqui a imagem grandona, ó, da garrafa de álcool, pra vocês observarem. Olha só a informação, ó, do número 1, né, que tá indicando a quantidade de produto que tem aqui. Tem um litro de álcool, né? Então, nessa garrafa cabe um litro de produto, né? Na garrafa de detergente vai caber 250 ml, né? No suco vai ter outra medida, né? Então, cada embalagem vai ter a descrição de quanto cabe de líquido nela, tá bom? No copo descartável aqui da Pró, a capacidade, a quantidade de água que esse copo aguenta, né, que a gente consegue colocar nele, é 200 ml, né? Então, se a Pró for juntando 200 ml, a gente consegue formar um litro, né, encher uma garrafa de um litro só com o que tem aqui, só com o que tem aqui, não, juntando vários copinhos desses, tá certo? Então, a Pró colocou aqui, ó, as garrafinhas de álcool. A gente vai ver, juntando todas essas garrafinhas aqui, que estão aqui pequenininhas, não é a grande não, essas aqui, ó, juntando essas garrafinhas aqui, quantos litros de álcool a gente vai ter? Vamos ver? Então, aqui, ó, a Pró vai pegar a canetinha, aqui tem um litro nessa garrafinha. Nessa aqui tem quanto? Mais um litro, ó. Vou botar mais um litro. Nessa aqui, vou colocar o lê do litro, ó. Nessa garrafinha tem mais um litro de álcool. Nessa também. E nessa, mais um litro de álcool. Então, quantos litros de álcool a gente vai ter no total, ao todo, vamos contar, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Nós vamos ter cinco litros de álcool, certo? Pronto, ok. Se a Pró tivesse aqui, ao invés de ter um litro, vamos fazer de conta, né, que essa garrafinha aqui, ela não tem um litro. A Pró vai apagar. E vamos fazer de conta que ela não tem um litro, certo? Vamos pensar que nessa garrafinha aqui, ó, tem meio litro. Então, aqui, como é que a gente registra meio litro? A gente registra meio litro, ó, dessa forma. Quintas, ó. O M e o L, certo? Então, aqui tem quinhentos, aqui tem quinhentos. Mas, Pró, eu não sei somar quinhentos, Pró. Vai saber na instante. A Pró vai te mostrar como é que você pode somar. Aqui tem mais quinhentos, tá certo? Ó. A Pró vai mostrar pra você que você vai conseguir somar rapidinho. Mais quinhentos, ó. Opa, a Pró botou litros. Não, é ML. Já pensou em uma garrafa dessa quinhentos litros? Não pôde. ML e mais quinhentas ML. Você lembra aqui, ó, que a Pró escreveu aqui em cima, ó, que a metade de um litro é meio litro. Então, aqui tem meio litro, ó. Meio litro aqui. Meio, meio, meio e meio, né? A Pró botou litro de novo aqui, ó. Eita. A Pró vai corrigir. Pronto. Então, se a gente juntar, né, todos esses meio litro, meio de cada, quanto é que vai dar, né? Então, se eu juntar essas duas metades, opa, se eu juntar essas duas metades aqui, de duas ML, né? Duas ML o quê? Dois meio litro. Se eu juntar meio, mais meio, imagina, tem meio aqui, mais meio aqui, eu vou ter um inteiro, né? Então, eu vou ter um litro. Juntando esses dois aqui, eu vou ter um litro. Um garrafão de um litro. Então, ó, aqui eu já sei que eu tenho, ó, deixa eu mudar a cor. Vou ter um litro, tá certo? Se eu juntar esses dois aqui, vou ter mais quanto? Ó, a metade de um litro, mais outra metade, vai ter um litro inteiro, ó. Mais um litro. Pronto. E sobrou o quanto aqui? Meio litro. Agora é só eu juntar, ó. A gente conseguiu um litro, né? Juntando meio, mais meio, a gente conseguiu um litro. Juntando meio, mais meio, conseguimos mais outro litro. E sobrou meio litro, né? Então, a gente tem dois, ó, um, dois, né? Dois litros e meio, né? Que 500 ML é a metade do litro, tá certo? Ficou confuso? Se você estiver no YouTube, você volta pra você rever a explicação, né? Mas é só interessante você lembrar que um litro é mil MLs. Meio litro, 500 MLs. E juntando 500, meio, mais meio, a gente vai ter um inteiro, tá certo? Vamos pra outro problema que a Pró trouxe aqui pra gente fazer juntos, tá certo? Então, aqui, olha só. A Pró trouxe três garrafas pra vocês, ó. Quantos litros tem nessa garrafa? Tem um litro. Nessa outra garrafa aqui, ó, tem dois litros. E nessa grandona tem quanto? Cinco litros. Se eu quiser, né, juntar essas duas garrafas aqui, ó, como é que eu posso juntar essas duas quantidades de garrafa, né? Pra juntar, fazer uma combinação entre essas garrafas, pra que eu consiga ter, formar a quantidade de cinco litros, né? Então, se eu juntar, por exemplo, esses dois litros aqui, mais um litro, será que eu já vou ter cinco litros? Vamos ver? Ó, então eu tenho um litro aqui nessa garrafa e tenho mais os dois litros. Quanto é que eu tenho até agora? Um, mais dois, três. Só que a Pró quer formar quanto? Cinco. Então, pra eu conseguir formar cinco litros, eu preciso de quê? Mais de dois litros. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso ou usar duas garrafinhas de um litro ou uma garrafinha de dois litros. Vamos ver se dá certo? Se eu colocar, ó, mais uma garrafinha de dois litros, quanto é que eu consegui? Vamos ver, ó. Um, mais dois. Três, ó. Mais dois. Vamos ver, ó. Um, mais dois, ó. Um, dois, três. Mais dois. Um, dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Dessa forma aqui, a Pró conseguiu os cinco litros. Existe outra forma da gente juntar e conseguir mais cinco litros com essas duas garrafas? Sim, ó. Como é que a gente pode fazer? A gente pode botar um litro, né, que a gente já tem aqui. Um litro, mais dois litros, ó. Mais, a gente pode juntar duas garrafinhas de um litro. Olha só. Mais um litro, mais um litro. Vamos ver? A Pró vai colocar aqui de novo as cores, tá bom? Vou colocar correspondente a cada garrafinha. Então, aqui, ó, uma garrafinha, mais, ó, duas garrafinhas. Uma, duas, mais, vou botar amarelo. Uma garrafinha e outra garrafinha de um litro. Vamos ver quanto ficou no total? Um, dois, três, quatro, cinco garrafinhas. Tá certo? Então, aqui a gente conseguiu formar cinco litros, né? Então, aqui indica a quantidade de garrafinhas que a gente pode encher. Então, vamos supor, a gente poderia usar essas garrafinhas para conseguir encher essa garrafinha maior, né? Então, agora, né, para a gente encerrar a nossa aula e eu ver se vocês entenderam aí o que a Pró explicou, a gente vai fazer um jogo, tá certo? Para a gente conferir, né, se a gente aprendeu tudo direitinho, tá bom? De uma forma bem divertida. Então, fica atento aí que o jogo vai fazer uma revisão daquilo que a gente aprendeu na aula de hoje, tá joia? Então, olha só. Qual é o copo que está cheio? É o copo A, B ou C? O copo C. Joia! Agora a gente vai ver a próxima pergunta. Qual é o copo que está vazio? É o A, B ou C? O copo A. Muito bom. Qual é o ônibus que tem menos passageiros? Olha só, a gente não vai conseguir contar, a gente vai fazer uma estimativa. O que é isso, Proiane? É adivinhar? É chutar de qualquer jeito? Não. É observar. Ó, aqui eu estou vendo a quantidade, aqui tem mais, aqui tem um pouquinho menos que esse, e esse é o que tem menos que todos. Então, a gente vai, ó, escolher observando a imagem, né? A gente não precisa contar um a um, porque aqui tem muitos e a gente não conseguiria. Em qual copo cabe maior quantidade de líquido? É no copo 1? Será que é o copo 1 que cabe mais líquidos? Copo 1, copo 2, 3, 4 ou 5? Qual é que vocês acham que cabe mais líquido? É o copo 5. Muito bom. Vamos para a próxima. Qual desses produtos tem a maior quantidade de líquido? Onde é que tem mais ml, né? É no suquinho, no refrigerante, na garrafa de refrigerante, ou na garrafinha de leite, né? De chocolate. O que é que vocês acham? Onde é que tem mais líquido? Na A, B ou C? Na B. Muito bem. Vamos para a próxima. Qual desses produtos tem a menor quantidade de líquido? Agora a gente vai fazer o menor, tá certo? Onde é que tem menos? É aqui no suquinho, é na garrafa de refrigerante, ou é na caixa de leite? Ó, essa caixa tem um litro, tá bom? Não parece ser aquela caixa de creme de leite, mas é a caixa de leite. Onde é que tem menos A, B ou C? Na letra A. Vamos lá. Próximo. Ó, qual é o maior personagem? É o personagem 1, o personagem 2, o personagem 3, ou o personagem 4? Qual é o maior deles? É o personagem 2. Joia. E qual é o menor deles? É o 1, o 2 a gente já viu que é o maior. É o 1, o 3 ou o 4? O 3, né? Olha só a menininha, né? 90, olha o número aqui que ela mede, 90 centímetros. Muito bom. Próximo, em qual jarra cabe menos suco? Onde é que cabe menos suco aí? na jarra 1, jarra 2 ou jarra 3? Jarra 2. Você está acertando? Diz aí para a Pró, tá? E onde é que cabe mais suco? Na 1, na 2 ou na 3? Na 3, será? Ou na 1? Acho que é na 1. Você acha que é na 3? Na 1. Qual é o lápis mais fino? É o 1, o 2, o 3 ou o 4? Mais fininho. O 1, muito bom. E o mais grosso? O 1 não é, que a gente já viu que o 1 é o mais fino. Então, o mais grosso é qual? O 2, o 3 ou o 4? O 3. Oxe, a Pró marcou errado. O 2. Oh, gente, perdão. A Pró marcou. Vi o 1 e clicou no outro. Qual é o maior lápis? É o 1. Olha o tamanho, ó. 1. É o 2. É o 3. Ou o 4? O 3. Agora a Pró marcou certo. Qual é o menor lápis? 1, o 2, o 3 ou o 4? O 3 não é, que a gente já viu que ele é maior. Qual é o menor? É o 4. E a última pergunta, ó. Para encher um balde de água, como esse aqui, ó. Para limpar lá a nossa casa, nossa casa, nosso banheiro, nós podemos usar os objetos abaixo. A gente consegue encher esse balde com qualquer um deles. Com a jarra, a gente consegue. Com o copo também. Com a colher também, se eu tiver muita paciência, você consegue. E com a xícara também. Mas qual desses objetos aqui, a gente consegue encher o balde mais rápido? Onde é que cabe mais líquido? É numa jarra? É no copo? É numa xícara ou numa colher? Numa jarra. Muito bem. Uma colher vai demorar muito, né? A xícara demora um pouco menos que a colher. Mas, deixa eu encerrar aqui. Mas a jarra, a gente consegue encher muito mais rápido, né? Porque a gente consegue botar mais líquido nele. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. coloca aí no chat pra eu curtir. Coloca pra gente o que você aprendeu, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. A gente deixa aqui um beijão pra você. Até mais e tchau, tchau.